Eu estava para trazer um cara para resolver a parada. Sabe quem é o contrato? Fred e o Robinho. Eu sou campeão brasileiro. É brincadeira? Então, parabéns aí ao Alessandro, que está fazendo uma administração maravilhosa. Agora eu quero falar de um produto que é um produto maravilhoso. É o número um. E sabe por que é o número um? Quem usa Iniesta, Piquet, Teristeg, Neymar, o melhor jogador de futebol mundial hoje. É o tênis pé barulho, gente. É o número um, é o tênis pé barulho. A proteção é o tênis pé barulho. Você sabia que a transpiração dos pés é a principal causadora de fungos, de bactérias, que causa um mau odor? Você sabia disso? E sabe o que você tem que fazer? Tênis pé barulho. Eu uso todo dia. Pelos meus filhos, que eu uso todos os dias. Por isso eu preciso cuidar dos seus pés como os craques do Barcelona. Dá uma olhada dos craques aí. Suárez, Piquet, Messi, Iniesta. Vocês estão brincando comigo. O Barcelona é o Barcelona. O Neymar Juno, grande querido Neymar, que por sinal é uma fera na seleção brasileira, está arrebentando, colocou a gente na seleção brasileira e vai todo mundo de tênis pé barulho para a Rússia, meu irmão. Por isso, use tênis pé barulho todos os dias, pois ele é o único que combate 99% de fungos e bactérias que controla a transpiração e elimina o mau odor. É um produto essencial para qualquer tipo de pessoa. Para você que quer usar tênis todos os dias, sapato todos os dias, como eu, sem meia. E não tem um chulé, meu irmão. Porque eu uso tênis pé barulho. Inclua na sua rotina de proteção nos seus pés e sinta a diferença. Tênis pé barulho. É o número um em proteção. Que por sinal, se você for em qualquer lugar com a sua namorada, você pode tirar, né? Tem uns caras que tiram, ó, vaza. Tira dentro do carro, desmaia. O quê? Tira dentro do carro, desmaia. Você usa tênis pé barulho, você pode tirar o tênis. Não pode ir em restaurante japonês, né? Você pode ir, você não pode ir em restaurante japonês. Com o tênis pé barulho, você pode ir. Você vai lá bonitinho, tira o tênis, não tem problema nenhum. Não precisa usar meia. Tá aqui, ó. Tênis pé barulho, meu irmão. Dá um pro Cascão, hein? Não tomar banho, pelo menos tá com o pé ali cheiozinho. Tênis pé barulho, no Barcelona, meu irmão. Pode comprar agora aí. Juventus e Barcelona, próxima terça-feira, 3 horas, ao vivo, com o Théo José, que tá arrebentando. E coloca a matéria do tênis pé barulho com o Neymar aí. Neymar já ganhou de tudo um pouco, vários troféus. Mas tem uma coisa que ele nunca...